Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar safarra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar safarra beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dar safarra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dar safarra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar safarra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dar safarra beijando Hoje mata o meu desejo E também mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dar safarra beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dar safarra beijando A melhor coisa do mundo eu garanto